Um ano depois do previsto, o Senado pode aprovar nesta semana o projeto de lei que cria o marco regulatório da inteligência artificial aqui no Brasil. Se o texto for aprovado amanhã pela comissão, o Senado pode votar na quinta-feira e depois precisa passar pela Câmara para falar da importância da regulamentação da inteligência artificial para o país. A gente faz conexão com o especialista em crimes digitais, o Flávio Durso. Doutor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. É um tema que vem se arrastando, teve vários entraves, as Big Techs ali também colocando o dedo, enfim. Mas o fato é que o Brasil pode receber, inclusive, um grande volume de investimentos, cerca de 400 bilhões para a criação de centros, por exemplo, de processamento de dados. Então, tem muita coisa em jogo. Kelly, primeiro, mais uma vez, um prazer voltar aqui ao Conexão Record News, ainda mais para tratar de um tema tão importante e tão atual como a inteligência artificial. Tudo que é novo desperta muita curiosidade e também muitos riscos. Os próprios criadores da inteligência artificial têm colocado essas questões, falado que é importante regulamentá-la, estabelecer limites para ela, porque senão corre risco, inclusive, no último caso, mais extremo à própria humanidade. E no Brasil, e o mundo tem feito isso, tem tentado aí criar uma base legislativa para tentar regular essa nova tecnologia que tem impactado a nossa vida diariamente, por incrível que pareça, já é uma realidade. E a partir do momento em que você regula isso, você traz essa segurança jurídica, principalmente para as empresas. Elas precisam entender, conhecer as regras do jogo para verificar se ali é possível ou não fazer certo tipo de investimento e ali colocar uma sede, uma filial de sua empresa. E é isso que o Brasil está discutindo. É interessante que se passou um ano do previsto e mesmo o relator fala que após a aprovação será necessário revisitar essa legislação de tempos em tempos, inclusive pela velocidade que a inteligência artificial se desenvolve. Doutor, e eu também, olhando aqui a questão desse projeto, o Brasil está se baseando no que já acontece também em outros países, né? Sem dúvida nenhuma, principalmente na União Europeia, Estados Unidos. E o Brasil, para trazer esse investimento, ele tem uma questão muito importante, que é própria nossa, que é a questão da energia limpa e renovável. O Brasil é rico em energia limpa e renovável. Então, esse é outro atrativo que também faz com que haja esse interesse por parte dessas empresas eventualmente virem para cá e colocarem a sua sede aqui no Brasil. Agora, doutor, essa questão da inteligência artificial é um caminho sem volta, acho que para todo mundo, né? Não adianta a gente querer ficar de fora ou ficar resistente. Ou você regulamenta e tem regras claras, ou a gente vai ser atropelado, é isso? Exatamente isso, Kelly. É um grande desafio, como eu disse, porque quando você tem uma nova tecnologia e você busca regulamentá-la, você corre o risco de sufocá-la. E aí, impedir o desenvolvimento dessa tecnologia naquele país, naquela circunscrição. É o desafio do Brasil. Por outro lado, se você também deixa ela se desenvolver sem nenhum tipo de regra, você pode perder ali o momento adequado e trazer sérios prejuízos para toda a sociedade, no caso, a sociedade brasileira. Então, o grande desafio é qual o momento mais adequado e como se fazer. Qual o alcance dessa regulamentação, desse marco regulatório da inteligência artificial para trazer uma segurança, inclusive também, para esses usuários. Hoje, já somos usuários de inteligência artificial, já somos... As empresas já utilizam conosco a inteligência artificial e é importante que haja uma base legal para trazer segurança, tanto para nós, como usuários, tanto para as empresas que utilizam essa tecnologia. Acho que tem um ponto também importante que vale a gente destacar aqui, doutor, em relação ao direito autoral também. Acho que é importante deixar claro, porque hoje em dia, obviamente, a inteligência artificial refaz ali aquele conteúdo, mas foi buscar em alguma fonte, né? Sem dúvida nenhuma, tem que ser valorizado e essa versão, essa quarta versão que está sendo apresentada e vai passar ainda pelo Senado, pela Câmara, para uma provável sanção presidencial também prever essa questão do direito autoral, que é muito importante. Nós precisamos valorizar esse conhecimento humano, valorizar essa produção humana, porque senão fica tudo baseado em máquina e aí não há um controle necessário da veracidade ou da qualidade daquela informação. Então, é importante e a lei, esse projeto de lei, traz essa versão de que há necessidade de se valorizar, inclusive de remunerar a questão dessa condição humana. Agora, doutor, normalmente a lei acontece depois de uma necessidade da sociedade. Esse é um exemplo. Agora, se a gente demora muito para criar essa regra, para criar a lei, a gente corre risco de quando a lei entrar em vigor já estar desatualizada? Sem dúvida. A tecnologia traz esse grande desafio. É necessário que haja, por óbvio, um certo aguardo, né? Para verificar o desenvolvimento daquela tecnologia. Veja que há um pouco tempo atrás a gente falava muito em metaverso. E aí, de repente, isso acabou passando e hoje falamos em inteligência artificial. Se nós fizéssemos ou produzíssemos leis constantemente com essa velocidade que a tecnologia impõe, talvez perdêssemos um pouco o foco. É importante que a lei seja criada de forma adequada para aquele momento histórico e nos limites da necessidade. Sem que haja aí um excesso por parte da lei e, como você muito bem falou, o sufocamento da tecnologia. Agora, doutor, do jeito que está hoje, sem uma regulamentação, quais são os principais riscos para todo mundo? O risco é que não há um limite. Veja, é importante que a lei estabeleça limites. Como pode ser usada a inteligência artificial? Olha que interessante. Aqui, algumas proibições, até cito, exploração de vulnerabilidades dos usuários é uma vedação que está constando do relatório. Técnicas subliminares para induzimento do comportamento do usuário de grupo de maneira que cause danos à saúde, segurança e outros direitos fundamentais, próprio de terceiro, também é outro ponto. Então, você vê que essas restrições, essas proibições são importantes para preservar o direito, preservar as questões individuais de cada um. Então, quando você não tem essa base legal, isso fica rodando, acaba acontecendo de forma solta, como a gente pode falar, e traz riscos, inclusive, para o usuário. Exato. E para as empresas e também para os negócios. Muitas empresas já usam essa ferramenta no dia a dia. Então, a gente tem que seguir acompanhando de olho, né? Vamos ver, então, como é que o Congresso vai regulamentar ou não essa questão, porque como a gente mencionou aqui, é um ponto que se arrasta já há mais de um ano. Doutor, muito obrigada, viu, pela conversa, pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, Kelly. Você muito bem colocou. Só para encerrar, no início da inteligência artificial, principalmente a generativa, as pessoas inseriam lá todo tipo de informação, inclusive sigilosas. Isso trazia prejuízos, inclusive, para as empresas. Veja como é importante uma base legal, mesmo de regras internas da empresa, para você saber os limites de uso e riscos para essas novas tecnologias. Obrigado mais uma vez.